Fala pessoal, aqui quem fala é o PT ProMaster e hoje aqui vou trazer mais um vídeo de Brawl Stars e hoje vamos abrir aqui caixas e vou aqui resgatar esta promoção, aqui, esta aqui, 5,49, 2 mega caixas e 170 gemas, tá? Então, vamos abrir aqui primeiro as caixas, vou só aqui lutar mais uma só para conseguir fichas, tá? Então, já volto com vocês. Já voltei e agora vamos começar a abrir as caixas, vamos começar pela caixa pequena. Ai, eu quero que venha um lembradário. Ai, vamos lá. Uh, ingressos de evento, muito bom, muito bom. Rico. Penny, 3 gemas. Fiz aqui uma coisa. Olha aqui, ó. Eu quero o corvo. Anda, vá. Às vezes tem que perceber que eu quero o corvo. Eu quero o corvo, vamos. Vamos começar a terminar aqui um pouco com ele, assim, não, não. Vou fazer um, vou tentar fazer aqui um bobo que é... Em matar o robô e depois voltar. Então, quando acabar este problema, eu volto com vocês. Ok, já aqui fiz. E vamos lá ver se calha-me o crow. Se calhar, mano do céu. Vou até por aqui a shell, que a shell é sinal de sorte. Não acredito, mãe. Uh, já tenho 30 gemas. Há alguma skin? Deixa eu ver. 30 gemas? Não, não é? Nossa, o pouco está a 69 gemas. Eu queria... Eu queria... Ganhar a BB. Mas se não, vou ter de comprar com estas 170 gemas. Mas, bora lá, vamos ver o que é que calha. Vou fechar os olhos. Agora não vem nada. Isso é muito a zerado, mano. Nossa, sou muito a zerado. Vai ver. Não, não acredito nisto. Vamos abrir aqui a caixa grana. Não vai vir nada que vai ser. Nossa, não é? É assim que temos. E o ponto da shell. E o ponto da shell. E o ponto da shell. Vamos aqui então comprar um pacote de boas-vindas. E... Comprar... E peraí. Está processar e pagamento concluído. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Nossa. Deve ter entrado um print. Já entrou? Já deve ter entrado. Nossa, mano. Vamos lá. Mega caixa. Primeira. 209. 11 pennies. 11 spike. Quero shelly. Quero shelly. 26 carlos. 32 piper. 50 e 2 operinhos. 7 ingressos de evento e 3 gemas. Yay! 211 moedas. 11 jessies. 28 ricos. 30 taras. 32 dinamikes. E por favor, que seja shelly, mano. Não, barley. 3 ingressos de evento e 3 gemas. Não acredito nisto, mano. Com 215 gemas. Eu quero comprar uma sequinha, mas depois vai aparecer aqui na loja a Bibi. Não. Não, vou guardar. Ai, não. Começou a zerar. Burro. Sou muito a zerar, mano. É a segunda abertura de caixas que faço neste canal e ainda não vejo nada. Porquê? Nossa, não sei. Porquê? Qual é que é a probabilidade de eu ganhar? 0,720 ganhar um Brawler lendário e 0,5472 ganhar um Bibi. Ai, 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 ai. Enquanto isso, vamos jogar aqui... Hum... Espera aí. Este não é o Fai do Caralho Real. Acho eu. Não, não é. Senão ele tinha lendário. Ok, então vamos jogar, já que não temos assim muita coisa para fazer, vamos jogar aqui com o Sally. Não, aqui ó. Aqui, Futebrau, vamos com... Hum, deixa eu ver aqui com o Brawler. Vou com o Frank. Vou com o Frank. O Frank tem muita vida. E vai ser muito bom. Vamos lá. Ué. Ok, boa. Matei ali. Não, mano. Não foi muito bom agora. Espera. Aqui. Ok, boa. Espera que esteja... Ah, ok, boa, boa. Olha o Frank. Olha ali. Ui, ui, ui. Double kill. Não, 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 não. Uff. Vai lá, vai lá tu, Sally. Olha. Ok, aqui paralisámos. Vamos lá. Hum. O que é, amigo? Por que é que vocês não mataram os seus nubes? Não usam! Hum. Ok, vai lá. Ok, foi bom, foi bom. Ok, ok. Se querem vídeos de Clash Royale é só dizerem que eu já cheguei na Arena Assombrada. E ganhámos. Ai, moleque. Eu fui o crack. Boa, pessoal. Vamos lá. Vamos jogar aqui mais outra partida. E desta vez vamos jogar aqui com o meu Eugênio que está quase classe. Hum, 20. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, pera. Eu acho que o Eugênio é muito bom no football. Há pessoas que não acham isso. Eu não percebo, sinceramente. Eu acho que o Eugênio é muito bom no football. Este franco vai estar no... Ok. Matamos. Deixa eu puxar aqui a torreta para aqui. Para não incomodar mais vocês. São burros. Como é que vocês... Hum. Hum. Mas é aleatório o que é que se há de fazer. Vai lá que eu soube do ult, não é? Não. Mas ele ganhou o ult, a tua. Isso foi bem... Pardo. Não vai surgir, Otara. Ah, vamos lá. O franco to para o nave. Ok, ok. Não, perca. Ai, boa, ok. Pelo menos consegui matar a Jessie. Mano, vocês têm de defender. Por favor, defende. Defende. Vamos à última partida. 20 fras para a classe 15. Agora vamos com... O bom. O bom. Eu já não tenho de bom há muito tempo. Já deve estar aqui uma pessoa, não é? O bom é que o Boa, ele tem flechas explosivas. Ou seja, isso é muito bom. Ok. Mas estamos ali a Tara. Agora vamos tentar. Mano, a Bibi é muito bom no futebol. Mano, eu quero ter a Bibi. Dá para saber mais poder de estrada. Ela é muito roubada. Como é? Dá para saber isso que lançou agora mesmo. Ali as minhas. 8 vidas. Anda, vá. Faça, faça. Anda. E acho que marcamos o golo. Ya, mas... Ah, conseguimos. Vamos lá. Ok, já pegamos aqui a Lultz. Já vamos matar ali. Aquele eu já nisso sem internet de colaborar Vai ter vídeo de Among Us Depois deste vídeo Vai ter vídeo de Among Us E espero que este vídeo de Among Us Vai ser muito fixe Não deixe o seu like e inscreva-se no canal Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações E compartilhem Para os seus amigos que gostam de Brawl e tudo E se calhar outros jogos Porque eu também trago Belente Comentem aí se querem que eu traga Clash Royale Eu já comprei o passo de batalha de temporada 2 Boa Frank Olha aqui Nossa foi gol de tabela Meu Deus do céu mano Ah moleque Nossa é muito bom Muito bom Que gol de tabela foi esse Espero que tenham gostado do vídeo E não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais Deixar o seu like e inscrever-se no canal E ativar o sininho para não perder nenhum do conteúdo aqui no canal E em 3, 2, 1 e fui E aí E aí E aí E aí